Vocês sabiam que aqui em Lisboa, Portugal, já teve um terremoto seguido de tsunami, seguido de incêndio? É isso mesmo, pessoal! E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo que recria o que aconteceu nesse dia muito triste pra história de Lisboa e que mudou muito o costume deles aqui também. Então, bora pro vídeo! Salve, malta! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Davison Paes. Se é a primeira vez que você vem nesse canal, seja muito bem-vindo. E hoje vamos reagir juntos a um vídeo que eu encontrei na internet que recria o que aconteceu no dia mais triste da história de Lisboa e que em todo ponto turístico que você vai tem um resquício do que aconteceu nesse dia. A gente sempre ouve essa história aqui. Então vamos ver juntos esse vídeo? Lisboa, aqui é a Praça do Comércio, pessoal. O porto, o porto da cidade. Ah, as caravelas. As caravelas também. Um movimento das placas tectônicas, né? 8.5. Nossa, e nem era tão perto de Lisboa. Eu pensei que era... a gente vivia em cima de uma placa, mas ela tá lá no meio do oceano. Nossa, e a Praça do Comércio tava cheia de gente. Ah, as caravelas. Nossa. Hum, entendi. Ah, por isso teve muito incêndio. Nossa, deve ter morrido um monte de gente. Nossa, pessoal. Não imaginava que tinha sido tão grave assim o que aconteceu na cidade de Lisboa. Foi muito tenso. Foi um terremoto que abalou a cidade inteira e fez cair as velas das igrejas e pegar fogo em tudo, seguido do tsunami. E essa água levou até a Marquês de Pombal. A Marquês de Pombal é uma região que começa a ficar um pouquinho mais alta aqui, na Baixa de Lisboa, né? E aí a Marquês de Pombal vai subindo assim. A água foi até lá. Imagina o tanto de pessoa que morreu. Diz as fontes na internet, né? Que eu dei uma pesquisada, que morreu de 10 a 80 mil pessoas. Ou 90 mil pessoas. Uma discrepância muito grande, né? Não dá pra confiar muito bem nesses dados. Mas morreu muitas pessoas. Por que tinha tanta gente assim na Praça do Comércio? Porque justamente nesse dia, 1º de novembro de 1755, era o dia de todos os santos. Então todo mundo estava comemorando essa data nas igrejas, na Praça do Comércio. Esse dia em específico mudou muito os costumes das pessoas aqui em Lisboa. Tiveram que reconstruir toda a cidade. E esse tal desse Marquês de Pombal foi quem ajudou na reconstrução da cidade e tudo mais. Até hoje a gente vê alguns resquícios do que aconteceu nesse dia, né? Tem até uma igreja que não tem o telhado, porque no dia o telhado caiu, foi abaixo. E ela tem algumas rachaduras bem grandes, assim, que foi reconstruída. E hoje ela é um ponto turístico aqui da cidade, justamente por não ter o telhado. Também tem o aqueduto das Águas Livres, que se manteve praticamente intacto, né? No dia desse acontecimento, caindo só uma das casinhas que tem lá em cima. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi meio que um react do que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado desse tipo de conteúdo informativo, deixa aí embaixo nos comentários. E não esquece de dar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho